Capítulo 18, amém? Amém! Louvado seja o nome santo de Jesus de Nazaré Toda honra e toda glória seja dada a ele Vamos lá, 1 Samuel capítulo 17 17, versículo 45 17, 45, 1 Samuel Que diz assim, 1 Samuel 17, 45 Diz assim, Davi, porém, disse ao Filisteu Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos O Deus dos Exércitos a quem tu tens afrontado Podemos acertar, amém? Perceba-se bem essa palavra no dia de hoje Ali haviam Golias que afrontavam o povo Ali havia um homem gigantesco Que aprontava aquele povo E havia um homem pequeno Vou ser assim, bem rápido, hein, Jesus? Que muita gente não estava nada por ele Que era Davi Davi, entre a sua geração, entre a sua família Ele não tinha muita utilidade na guerra Por não ter um tamanho, né, da maneira que os outros homens tiam Por não ter uma beleza, uma formosura E muitos olharam para Davi apenas como o quê? Como um pastor de ovelho Como um agricultor Davi foi escolhido por Deus através da sua fé Davi derrubou um gigante, Golias Apenas com a pedra Diz, tu vem contra mim com espada e com escudo Porém eu vou contra ti No nome do Senhor dos Exércitos Eu quero dizer para você no dia de hoje Eu não sei como é que está a sua fé Eu não sei como é que está a tua vida Nesse momento você pode estar achando Que é pequeno Que a situação que você está vivendo É muito grande Ou a pessoa que está te afrontando É um gigante Porque, pastora Cleoloiola Porque ele é famoso Porque ele é um grande empresário Porque ele é um governador Porque ele é um grande médico Porque ele é verdadeiramente uma pessoa Que tem mais condição financeira do que eu Ele é grande, porém, perante os homens Mas perante Deus O pequeno derruba o grande Para que a glória de Deus se manifeste Você já pensou se Deus fosse grande ou gigante? Se ele não afrontasse o povo? E se Deus não usasse o pequeno? Isso é muito fácil Porque aí Deus ia usar o grande O que era muito forte Que graça teria? Deus vai usar você Que muitos olham e acham que você é pequenino Acha que você é fraco Acha que você é um cego e quem? Para na hora que realmente Você derrotar essa guerra que você está E a glória de Deus Venha se manifestar As pessoas vão olhar e vão dizer Porém, ele não tinha riqueza Porém, ele não tinha joias Não tinha prata Não tinha ouro Não era rei Ele era pequeno Estava apenas com a pedra Mas derrotou o gigante Através da sua fé Em Cristo Jesus Glória a Deus É Quando realmente nós colocamos Na presença de Deus E acreditamos que somos grandes Perante ao Senhor E usamos a autoridade Que Deus nos deu Não há homem que possa te aprontar Que não vai cair Não há mulher que possa te aprontar Que não vai cair Porque você vai lutar agora Em nome do Senhor Nos exércitos Está achando que é pequeno? Está achando que não é ninguém? Está achando que a guerra já perdeu? Está achando que o gigante já desderrotou? Eu quero profetizar nessa noite Em nome de Jesus Que ele já caiu Ele já foi derrotado Deus usa os pequenos Para confundir os grandes É isso que Deus sempre faz O repulho supremo Deus fez foi lá por condomar os outros Comer capim E ele era rei Porque achava que era grande Porque achava que era melhor Está achando que é pequeno É pequeno é nada Você é grande Porque você tem a autoridade de Deus De derrubar essa guerra Que está na tua frente De orar e o câncer ser curado De levantar alguém Que está na sepultura Aprenda a exercer a sua fé De pequeno perante os homens Mais grande perante Deus Aprender os autoridades que Deus te deu Para vencer essa guerra que está na tua vida Os inimigos tem que se postar Aperante O Deus que você serve Fica aí achando que é pequeno Que é o Zé Ninguém Que não vai conseguir Baixa a cabeça Fica só chorando Fica só reclamando Ei Faça como Davi Era pequeno Não tinha muita forma surda Mas ele tinha algo chamado fé Amor Determinação Aprenda que a fé vai te trazer coragem E derrubar o gigante Que está na tua vida Aleluia Louvado seja o nome santo de Jesus Pode desligar